Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou Jokai. O vídeo de agora é um aforismo filosófico, é um AF. Faz bastante tempo que eu não faço AFs, eu fiquei preso, acho que um bom tempo, semanas, no Filosofia Viva, porque deu vontade de fazer e tal, daí comei fazendo um monte, ou pensando em vários vídeos e tal. Bem, fiquei preso nisso e não fiz mais AFs, mas AFs são bem importantes e legais de ser feitos. Esse aqui, por exemplo, é o primeiro de frases de anime que eu escolhi a frase... Não, eu já escolhi outras frases, mas esse aqui eu vou fazer agora. Porque eu escolhi a frase agora, porque eu vi a frase agora. Eu vou mostrar até a frase para vocês, para vocês darem uma olhada. Vou gravar na tela aqui. E a seguinte frase do seguinte anime. É a Ana dos Cabelos Ruivos, ou o When the Green Gables, em inglês, em japonês é a Kagu no Eni. E a frase é a que está na tela. Tem um momento muito específico desse episódio 44 aqui, com o título de Inverno na Academia Real, que é o episódio que eu estou, aliás. que fala o seguinte. A melhor coisa, além de tentar e ganhar, é tentar e perder. Perder, com sotaque paulista e tudo. Enfim. É uma frase legal. Vamos lá, palavra por palavra. Eu vou... Não sei se eu deixo aqui gravando, né? Não, melhor deixar gravando eu mesmo. Enfim. Chega num momento onde você luta tanto, você entende o processo da luta, que o caminho é aquilo que dignifica, de fato, a luta e não o resultado. E ela chega e fala a melhor coisa. Ou seja, estou num combate, estou num desafio, estou enfrentando algo, estou buscando algo. O que quer que você esteja buscando. No caso da Eni, eu vou falar Eni, mas em português é Ana. Mas Eni é mais certo. Enfim. A pronúncia no anime é En. Enfim. A Eni, ou a En, ela está num curso, digamos, de tecnólogo, ou próximo a uma licenciatura, ela vai ter uma prova para passar essa licenciatura para ganhar a diplomação. É a prova final. Se eu não me engano, é a prova final. Ou é a prova do meio do curso. Eu acho que é a final. Eu vou descobrir no próximo episódio. Eu acho que é a final mesmo. Eu realmente não tenho certeza. Mas de um modo ou de outro. Ela estudou tanto, mas tanto, a vida inteira, na escola. Ela se esforçou tanto, competindo com os amigos. Principalmente com um colega específico dela, que é rival dela. Chega num ponto onde você chega e fala. De paz mesmo. De você ter uma iluminação. De você estar bem. Está tudo bem. É a melhor coisa. O que eu vou fazer é ganhar. É o melhor resultado. Eu vou tentar é ganhar. Se o caso eu passar. Se o caso eu conseguir o que eu ambiciono querer. Que é passar ou, no caso dela, sair melhor para ganhar uma recompensa, uma bolsa de estudos e uma medalha de melhor aluno. De melhor aluno. De melhor aluno. Então, a melhor coisa, além de tentar e ganhar. Ou seja, ela vai tentar. E é muito bom se você ganhar. Ou seja, toda tentativa quer dizer que você está lutando. Quer dizer que você está numa espécie de desafio. De tentar ter algo. De tentar conquistar algo. E é muito bom se você consiga conquistar, de fato. E superar esse desafio. Mas a melhor coisa que seria ganhar tem uma segunda coisa. Que também é boa. É positivo. É bom também. É a melhor coisa em segundo lugar. Que é tentar e perder. Vocês podem entender que perder não tem negatividade nenhuma. É zero negatividade. É bom também. É plenamente bom. O tentar. O processo. O estar buscando. A ambição. O desejo. Ou enfim. O esforço mesmo. E ela, no caso, se esforçou muito. No caso dessa busca, de estudo e tal. Para conseguir, enfim, cumprir as metas, os papéis sociais. E ser uma boa estudante. E através disso conquistar o melhor lugar. Ou os melhores lugares. Enfim. Ela está numa escola que ela passou numa prova. Para estar. Então ela já conquistou alguma coisa. Mas agora ela entrou numa iluminação. Está tudo bem. Eu não vou perder. A minha derrota é boa. É a segunda melhor coisa. Ela não é ruim. Ela positivou ao extremo a derrota. Não existe derrota mais. Esse é tentar e perder. Com o sotaque todo. Tentar e perder. Ou perder. Nossa. Meu sotaque está forte hoje. Mas enfim. É tentar e perder. Se caso você perder. Não faz mal. Não é ruim. É uma palavra. É um resultado dentre os outros resultados. Mas você já ganhou. Porque você tentou. A vitória está no percurso e não no resultado. E é lindo. A frase é linda. A melhor coisa além de tentar e ganhar. É tentar e perder. Perder. Nossa. Estou irritado com o meu sotaque no perder. Bem caiteira. Enfim. É. É. Cara. Assim. A gente não consegue encontrar. É. É. Tipo. É. É. Elogios. A gente não consegue encontrar positividade. A gente se sente mal. A gente se sente perdedor. A gente se sente para baixo. Toda vez que a gente vê que o resultado que a gente ambiciona é difícil. Que. Que. Se caso a gente não chegar nele. A gente se sente. É. Enfim. Não. Não tem positividade. É muito difícil você alcançar esse estado de espírito. Onde a derrota é uma vitória. É. É um modo de você parar de competir. Ela competiu tanto. Ela se esforçou tanto. Que não. Não importa mais. Não estou competindo mais. Eu estou fazendo porque estou me divertindo. Ela chega num ponto onde ela literalmente fala. Eu estou me divertindo. O processo foi divertido. Eu não tenho mais pressão. Eu não tenho mais compromisso com isso. Eu estou. Em paz. É difícil chegar nesse estado. E quando você chega nesse estado. Eu particularmente posso falar que você chega em partes. Em boa parte. Por exemplo quando eu estou jogando ou competindo com alguém. Eu não nego de perder. Aliás. Eu não gosto de ganhar. É uma coisa minha. Então para mim o que importa é o processo. É a diversão. De estar. Com a pessoa. Mesmo que seja numa prova. Mesmo que seja numa discussão. Mesmo que seja num. Num jogo de videogame. Num jogo. Bom. Futebol físico eu não tenho mais. Eu sou sedentário. Isso também. O que eu vou fazer. Ou seja. Em exemplos práticos. Eu. Pelo menos. Em grande parte da minha vida. Logicamente que não é 100%. Não é todo o tempo. A gente tem esse estado competitivo. Esse estado que emerge. Do. Do nosso. Do nosso comportamento. Ou do nosso psicológico. Enfim. Emerge. Mas. Eu consigo. Chegar nesse estado. Que a Anne. Fala. Se eu não passar. Tá tudo bem. Eu tento de novo. Se for preciso. Se não for preciso. Vou para outro caminho. É tipo. Quando você. Esse estado é uma. Tem condições. Digamos. É. Você não pode ter. Muito medo. Digamos. Caso você não passe. Você. Morre. Possa morrer de fome. Caso você não passe. Você vai ter uma dignidade de vida diminuída. Por exemplo. Que você não tem dinheiro. Para fazer cursinho de novo. Ou para. Prestar vestibular. Uma próxima vez. Ou para. Essa entrevista de emprego. Se você não conseguir emprego. Você não vai pagar o aluguel. Aí. O medo. É justificado. Imensamente. E a derrota. É derrota mesmo. Mas. Se você tiver. Num estado. Onde. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Perder. Tipo. Eu chego nesse estado. Em vários momentos. Em vários. Em várias situações específicas. Mas. Se for uma situação. Mais. Divido ou morte. Aí. Eu vou discordar. Aí. Não tem como. Porque a derrota. Ela se torna. De fato. Real. Ela não se torna. Apenas real. Como ela vai me machucar. Aí. Tem um apego. Ainda. E. O ideal. É. Você superar até isso. Na verdade. Até esse tipo de derrota. Não te machucar. Esse é o ideal. Eu ainda não cheguei nesse ponto. E acho que a Anne também não. Mas. Em certas competições. Em certos processos. Tá tudo bem. Entendeu? É bom também. É positivo. O processo é ótimo. O processo é significativo. E essa é a ideia. Pessoas. E essa é a ideia. Da frase da Anne. De hoje. Da. Kage no Anne. Que é o anime dela. Episódio 44. Frase bonita. Frase interessante. Só que tem que entender o contexto também. O contexto é. Se você não estiver. Com uma faca no pescoço. E mesmo que você estivesse. Se você realmente for iluminado. Nem a faca no pescoço te afeta. Aí é uma iluminação de um outro grau. Porém. Em um estado de. Digamos. Rivalidade. De coisas mais superficiais. De competições mais. É. Cotidianas. Rotineiras. A derrota não tem sabor negativo. A derrota é. Equivalente a vitória. A derrota. É um bom resultado. Perder. Não é. Um resultado ruim. Simples assim. E é isso pessoas. Até uma próxima F. Esporádico. Mas agora. Vai ficar mais constante. Que eu já terminei. Usar. Filosofias vivas. Ou filosofia viva. Então. Vou começar. A voltar nos Fs. Falou pessoal.